Mais um beat, nessa track, vou louco, autotônico, mais uma história Depois de quase hoje eu fui Depois de quase hoje eu fui Depois de quase hoje eu fui Eu fui Como se eu tivesse vivido meus últimos minutos Você não tá ligado meu irmão Enquanto desabafo nesse alto tune A entra aqui no bagulho Enquanto vivo minha última experiência Até recebi vida nesse longo Enquanto o lírico já fala tudo por mim Enquanto 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 assinto meu último cigar 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 Meu último cigar Enquanto assinto 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 meu último cigar Obrigado.